A produção do suco de cana aqui, com o engenheiro Fernando. Estamos aqui a produzir cana. Qual é o nome dessa máquina? Chama-se engenho. Engenho? Ou moedor de cana. Moedor de cana. Uau! Produzimos caldo de cana com ela. Caldo de cana. Ou garapa de cana. E depois? Depois disso aí, coloca novamente? Depois eu coloco novamente. Nós vamos fazer muitos caldo de cana. Esta parte que já saiu, vou colocar novamente. Vamos colocar novamente. Porque eu vi que ainda tem muito. Uau! Tchau. 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 Tchau.